Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou trazer mais uma receita muito saborosa gente que é pavê de maracujá com manga isso mesmo, essas duas frutas que super combinam e vocês vão amar! E para quem não é inscrito no canal e está chegando agora se quiserem fazer parte do canal se inscreve e ative o sininho para receber as notificações e vamos para a receita! Aqui estarei usando os maracujás que eu tirei do pé aqui de casa estava aguardando estão assim porque eu guardei eles para poder fazer agora e uma manga palmer mas vocês podem usar a outra também, a Tommy, né? Eu gosto de usar mais esse um pacotinho de biscoito duas caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado você lava bem antes de abrir a tampa gente, eu vou começar a cortar o maracujá eu gosto de cortar assim, tipo um tampão, tá vendo? porque se cortar ele no meio os maracujás podem vazar, né? então assim fica mais seguro de você não derrubar o seu maracujá a minha amiga escrita, flor de lis pediu para me fazer um mousse de maracujá como eu quero fazer uma coisa diferente eu vou fazer um mousse mas vai virar um pavê espero que você goste, hein, flor? bom, gente, eu tirei o tanto de dar 200 ml do suco puro do maracujá aí eu gosto de medir com esse copo do requeijão que dá super certo tá vendo? e deixei sobrar um pouquinho pra poder colocar em cima agora eu vou começar a jogar o suco do maracujá bater ele sozinho e vou peneirar aí vai sobrar um resíduozinho ali no liquidificador eu vou colocar um pouquinho de água pra não deixar escapar nem um pouquinho do suco, né? e vou colocar ele junto também pra poder peneirar bom que rende mais, né? agora eu vou reservar ele e vou partir para a manga e aí e aí e aí depois delas de chascada você vai cortar ela como se fosse fazer batata frita tá vendo dessa filha assim que os pedaços tem que estar bem picadinho pequenininho mesmo quanto mais picadinho melhor fica gente quem tiver processador também fica melhor ainda pronto já estão picadinhas e agora vou tampar e deixar aqui reservado também acrescenta o leite condensado depois os creme de leite e agora o suco de maracujá gente toda vez que eu não sinto esse cheirinho vem aquela água na boca e vocês assim também agora só deixar bater gente durante os quatro minutos e aqui eu vou jogar um pouquinho dá uma leve sujadinha né no fundo para não agarrar o biscoito e vou montando intercalando né uma parte biscoito aí depois vem o mousse joga a manga depois joga mais um pouquinho de mousse não muito gente e você põe mais uma vez a camada de biscoito biscoito ou bolacha né tem lugares que se chama bolacha eu continuo chamando biscoito e joga o mousse de novo aí coloca mais uma parte de manga gente esse cheirinho essas duas frutas combinam muito bem olha também você fazer um suco de manga com maracujá também fica uma delícia gente e agora a última camada de biscoito ou bolacha né e para finalizar eu coloco um pouquinho de mais um pouco de mousse para poder tampar os biscoitos né e agora para fazer uma gracinha vou colocar essa polpa em volta nas laterais para ficar bonitinho né gente não ficou certinho de tudo mas que vale a intenção né agora venho jogando os pedacinhos de manga gente para cobrir essa parte branca aqui e está pronto para ver gente olha como é que ficou gracinha essa cor ficou linda né uma combinação perfeita gente dá um zoom aqui olha que maravilha ficou gente essas duas misturas de sabores ficaram incríveis uma delícia mesmo olha como é que ficou a consistência gente quero desejar a vocês um feliz ano novo com paz alegria saúde primeiramente né que o restante a gente corre atrás e agradecer a deus por vocês existirem na minha vida fiquem com deus e até a próxima